...de forma musical, as músicas, os improvisos, e é isso, que nessa quarta aula pela Baila Nordeste, vamos trazer pra vocês alguns vídeos e produções nossas, do PIN Percussão, minha e de diversos amigos, que justamente, juntamente com o grupo, vamos juntando as pessoas e fazendo gravações e performances. Na sequência, a gente vai ver algumas apresentações que foram feitas no decorrer de dois mil e vinte e vinte e um, pra exemplificar o conceito de prática de conjunto, porque na maioria das vezes os pífanos ou tendem para ir para o lado da tradicionalismo, da parte histórica, da parte tradicional da formação, que as vezes dois pífanos, uma caixa, um tarol, de forma mais tradicional, como foi encontrado pela missão de pesquisas folclóricas do Mar de Andrade, da forma da Paraíba, muitos gaiteiros de pífanos de seis desfuros, com formações de dois pífanos, zabumba e caixa. A caixa não é de aço, a caixa ou tarol, pode ser e tem que ser, na maioria das vezes, dessa tradição, de madeira. Então, esse é um lado que a gente pode ir e também pode trazer o pífano para outras ramificações, como sanfona, com violão, vários grupos ficaram famosos em misturar o pífano com rabeca, com sanfona. A orquestra de Fortaleza se juntou para fazer um concerto com os irmãos Anceto, então fez uma mistura com um grupo de tradição oral com orquestra. Então, isso é melhor orquestração. É a divisão dos instrumentos, as conectividades dos instrumentos, de forma que eles não se interponham negativamente, eles têm que ser harmonizados e, de forma mixada, fazer a música propor aquele swing, aquela melhor orquestração. Então, essa ideia de orquestração tem que ser de conhecimento de todos, porque não é só o pifeiro tradicional que precisa administrar ali os seus instrumentos, baixar o zabumba, baixar a caixa, muitas vezes a caixa está tocando muito alto, caixeiro, caixista, está tocando muito alto e, às vezes, você, o próprio mestre, ele orquestra ali a prática de conjuntos. Então, ele organiza as suas práticas pedindo para volume, menos volume, faz assim, fulano, faz assim, cicrano, de forma tradicional. E aí, com um grupo, com um grupo de sanfona, de rabeca, aí envolve aquela questão da neutralidade da terça. Então, o pifano tem a neutralidade da terça, muitas vezes, a terça neutra fica transitando entre maior e menor a tonalidade. E quando junta com sanfona, com violão, a terça, na passagem das notas, podem ficar não tão entoadas como uma música de perfeição, de afinação em hertz e tal. Porque o pifano, justamente, não trabalha com esse tipo de afinação precisa, como os instrumentos tradicionais temperados. O pifano, ele pode ser variante. Então, é muito variante. Depende do que você encontra de material, de tanto PVC, bambu, alumínio. Então, é bom ter um arsenal muito bom de pifanos, para poder orquestrar melhor com uma sonoridade entre um grupo ou de outro, uma estética de um grupo ou estética de outro grupo. É diferente. Então, está pronto para tudo, sabe? Então, defender a música universal. A música é sem barreiras e fronteiras e sem nomenclaturas. Era livre. Precisa ser livre para transitar entre as práticas que você precisa ter no conjunto. Você monta um grupo, tem um baixista para dar o peso com a zabumba e o pif. Então, já é uma sonoridade. Se não tem um baixo, puxa uma sanfona. Às vezes, o sanfoneiro tem que saber lidar com o improviso e a harmonia. Então, isso é bastante complexo a prática do conjunto nesse sentido, que envolve muitas, múltiplas formas de conectividade com os outros instrumentos, com o pifano, com o piano. Se for um piano, então, vai abranger, o pianista pode abranger muito mais improviso, abre mais o leque de tonalidades do pifano. Então, o pifano em sol, ele pode tocar, harmonizar de uma forma com que a prática fique totalmente diferente. Então, depende da ideia do músico. Então, é isso que a gente pretende. Então, na sequência aí, vamos ver, pessoal, os vídeos dos encontros de pif e percussão que tivemos, com a participação de Zeca do Pifano, Pifano, neném do Pifano, diretamente de Sumé do Cariri da Paraíba, para uma prática de conjunto, guiada e uma performance gravada, que a gente trae para vocês. Desfrutem desse material e até breve. Nos vemos na sequência. Até já. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.